Um rapaz de 19 anos, ele foi atingido por disparos de arma de fogo na cidade de Aimorés, já em outra região aqui, ó. O detalhe que chamou a atenção dos policiais, nesse caso em específico, é que... Como é que é o negócio? Mesmo ferido, né? A vítima ferida, ela foi até a casa de um vizinho e pediu socorro. Deixa eu chamar o Lucas Alves que ele vai contar. Ô Lucas, eu dei uma bolada aqui, mas era isso, né? Ele foi atingido e mesmo ferido, foi até a casa do vizinho pedir socorro. Você vai contar isso pra gente? Boa tarde, meu amigo. É isso, Nico. Boa tarde pra você e pra quem está assistindo o Balanço Geral. A vítima, ela buscou socorro. Segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, o tiro atingiu parte da frente da cabeça do jovem de 19 anos, mais próximo ali à região do nariz. Ele também foi atingido no braço e na perna direita. Ferido, o jovem pediu socorro para o vizinho dele, que de primeiro momento, de imediato, não prestou socorro, com medo de que o autor dos disparos estivesse presente ainda no local do crime, da tentativa de homicídio. Quando a vítima já estava caída no chão, o vizinho saiu da residência, prestou socorro, levando ele até o hospital. Agora a polícia segue em rastreamento pra encontrar o autor dos disparos e também pra saber a motivação do crime. Eu volto com você. É, identificar a autoria e saber do que se trata, né, Lucas? É, obrigado, viu, Lucas?